Olá, meu nome é João Vitor, tenho 15 anos, a Digitar para mim é uma escola muito boa que conseguiu ajudar no meu futuro, e eu mereço a Maxi Boy, porque sou um menino legal, sou ridente, e estou me piando muito para ganhar esse prêmio, que para mim é um prêmio, e para o que eu estou discutindo, e minha preferência é que vocês possam votar em mim. É isso, obrigado.